Trabalhadores do Sistema Único de Saúde vão ter acesso a um aplicativo que vai auxiliar no enfrentamento a situações de violência, preconceito e discriminação. É o Equidade SUS, lançado hoje, que vai atender especialmente as mulheres. E vale destacar que hoje elas representam a maioria da força de trabalho nos setores da saúde. Somente na rede pública, as mulheres respondem por quase 75% do total de trabalhadores. O Brasil tem um eficiente sistema de saúde público reconhecido no mundo, que conta com quase 3 milhões de trabalhadores. E para discutir a gestão de todo esse sistema, está sendo realizado em Brasília o Encontro Gente, que faz o SUS acontecer. Na abertura, a ministra da Saúde falou dos desafios para que o Sistema Único continue sendo um modelo internacional de saúde pública. Precisamos ter sustentabilidade para uma demanda que é cada vez maior numa população que deve ser formada por cerca de 40% de idosos ainda na metade deste nosso século. Então, os desafios são imensos, mas o SUS é o patrimônio da nossa sociedade, é a base de organização para que possamos vencer esses desafios. Durante o encontro, também foi lançado um aplicativo para apoiar trabalhadores do SUS no enfrentamento a situações de violência e discriminação. A ferramenta, que já pode ser acessada pelo ConectSUS, também possibilita fazer denúncias. Hoje, as mulheres representam a maioria da força de trabalho nos setores da saúde. Somente na rede pública, elas respondem por quase 75% do total de trabalhadores. Esse aplicativo é consequência de um programa que lançamos no mês dedicado às mulheres. E a sua importância é tanto a valorização das mulheres no espaço de trabalho, que tem sido uma preocupação do ministro Lula, mas também várias pautas que afetam as mulheres. Temas como violência, como a saúde reprodutiva. Então, são temas que são trabalhados nesse aplicativo, além de ele ser um canal de informação sobre todos os programas do SUS. Também foi lançada hoje esta exposição de fotografias que conta a história de pessoas que fazem o SUS acontecer e que atuam em situações de risco para atender a população com cuidado, atenção e urgência. Outra ação foi o lançamento do sistema de informação sobre o trabalho em saúde para subsidiar gestores estaduais e municipais no planejamento de políticas públicas no campo do trabalho na saúde.